Louco de paixão, louco de paixão, vai! Com muito orgulho, com muito orgulho de poder dizer Isso aqui é a mocidade independente de Fado e Miguel Vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem Etervisa! Amassa, amassa, amassa com a mão! Chama! Nunca foi sorte! Sempre foi na rumba! Alô, pô, pega ele, pega todo mundo original! Alô, meu povo de paixão e Miguel! Vamos lá! É isso, é isso, é isso, vamos assim! E beleza aqui, beleza aqui, beleza, mocidade! Pai, pai, pai! O sopro, a criação, o mar, a inspiração, pegado da nossa vida! É a mocidade! É a mocidade pela mão do mestre, é o jardim da creche modelando a vida! É a mocidade pela mão do mestre, é o jardim da creche modelando a vida! Amanheceu, 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 amanheceu do mundo meu tal ar, o mar, meleiro em casa do caviar! O povo batou, tomou, batia o café, na beira, me puxa o café, não passa a pé! Oh, partei senhor, amanheceu, amanheceu! Isso! دisônia do trezeiro! E fez olheiro, menino! As delvias, a arte do sertanejo Eu padeci só pessoas de varejo Com piões, piões Contam histórias de sereia, de viagem Peixe e rainha, traboleiro do progresso Essa casila tem um jogo de xadrez Um pranto molho, um solo rico em devoção O grande parecer é meu viver Espejo para Antônio, Pedro e João Vem ver o carrocéu de cores Dentro do mundo imigrante O amado do meu pôr e nesse mundo faz Guerra de meu céu Amassa com a mão Isso! Reluzente e o repetista Guerra de meu céu Amassa com a mão Olha o quanto o verde o sonho Reluzente e o repetista coração Olha o pai O sopro da criação Do barro a inspiração Legado da nossa vida Amor Cidade Amor Cidade Pelas mãos do oeste Pra jardim do agréstimo de lá Amor Cidade Amor Cidade Pelas mãos do oeste Pra jardim do agréstimo de lá Amanheceu Amanheceu no tom do meu trauá O barro e nele que as o cardeal Isso! O barro e nele que as o cardeal Tira o pé do chão O barro e nele que as o cardeal Adiando o destino Me fez olheir Oh, menino Mas debo e és a arte do sertanejo O barro e nele que as o cardeal Fora a gente O barro e nele que as o cardeal Adiando o destino Me fez olheir Oh, menino Mas debo e és a arte do sertanejo O barro e nele que as o cardeal Oi, peões Peões Contamos histórias Sereia de viagem Eis e raia Tabuleiro do canaço Peça de argila É um jogo de xadrez O franto molha O solo rico em devoção O verde faleceu É meu viver Estejos para o olho Pedro e João Vem ver O carroce é de cores Os caboclos e vincantes De bala dos tambores Terra de meu ser Terra de meu ser Estrela de meu ser Amassa com a mão Amassa com a mão Isso! O abenço Reluzente Que o revetista coração Alô, bateria Terra de meu ser Estrela de meu ser Amassa com a mão Amassa com a mão Amassa com a mão Olho pro ovo Vejo o sono reluzente Que o revetista coração Entende E o que mais glória Pai! O sonho pra criação O carro é a inspiração Pegado da voz É a maior cidade Pelo amor do vespe É o jardim da creche Bozeirão Isso! É a maior cidade Pelo amor do vespe É a grande pra creche Bozeirão Amanhecer 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 no todo meu Traué Com o barbeleiro E cada um praia Ovo batom Do vazio Altaxé Na feira do poço Deixa aí Balança, balança O paci 낙han Isso! Matiú do vestido E fez o leitor Impedindo Mas tá ruim Mas a arte do sertanejo Padi sim Só beçoando o vilareiro O paci n Careco É o reino Matiú do vestido Me fez o leitor Impedindo Mas tá ruim Mas a arte do sertanejo O paci n Careco E hoje, 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 hoje é o rei de rainha, rabuleiro do gregaço, pelo jogo de chalé, o branco foi no solo, o rei foi devoção, o grego foi no seu, festejos, festejos para o olho, Pedro e João, Vem ver, com carroça de cores, os tambores, os elegantes, o balão dos tambores, desse mundo, da cidade, terra de meu céu, estela, amassa, isso, roubou, olha o voo, viveu o sonho, ver o leite, o repetista coração, e, estela, amassa com a mão, amassa com a mão, Isso! Olá, meu pai! Amor Cidade! A boa cidade pelas mãos do mestre Na jardim da igreja e no Rio de Janeiro A boa cidade pelas mãos do mestre Na jardim da igreja e no Rio de Janeiro Amanheceu, amanheceu no todo meu daoar Uma menina e mais um prateá Ovo da tutuadinha, o café Na beira de fojo, o café do mar Falaça aí! O pade, o manê é ponzeiro Guardiando o destino E feijoneiro Bebindo As traguinhas da arte do sertanejo E o pade, se abençoando o milagre O pade, o manê é ponzeiro Guardiando o destino E feijoneiro Bebindo As traguinhas da arte do sertanejo E o pade, se abençoando o milagre Oi, piões Piões Contou a história Que o bebê é do guiacho E essa galinha Cabuleiro nunca nasce E essa de asila É isso eu vou puxar ver O prato, o molho, o solo Regrair com o sal O beijo e florescer em meu viver O beijo, o paletório, o peito visual Vem ver Vem ver O carro, o céu de cores Nesse amor O dominante O embalo dos tambores Terceiro Terra de meu céu Estrela de meu chão Amassa com a mão Isso! Amassa com a mão Olha o voando e vejo o sonho Renascente E o eventista coração Oh, meu pai Pai O sopro da piração O bar da inspiração Regado da nossa A boa cidade Pelas mãos do mestre É o jardim da creche Porque ela é uma vida A boa cidade Pelas mãos do mestre O jardim da creche Cozerão Amanheceu Amanheceu No todo o meu dólar O barbeleiro e mais um campeão E o barco do quartilhão Café Na beira do posto Balança, 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 balança A de uma neta E o barbeleiro e mais um campeão Me fez olheir Oh, meu perigo As tabuinhas A arte do ser Sertanejo O bar de si só Abençoando o milarejo O bar de uma neta O bar de ano O decímetro Me fez olheir Oh, meu perigo Isso! A arte do ser Sertanejo O bar de si só Abençoando o milarejo Viões Viões Contam histórias Sereira do riacho Peis e raíhas Cabuleiro do progresso Peças de argila É o jogo de chadez O branco O banho O solo O rico E a emoção O verde florescei Meu viveu E aí? Mestejos para Antônio Pedro e João Vem ver O carro a céu de flores Dei Antes O embola E agora O cidade O bar de uma neta O terra de meu céu Estrela de meu chão Avança com a mão Avança com a mão Olha o bateria O bar de você Reluzente E o reventista O coração É o bar de meu céu Estrela de meu chão Avança com a mão Avança com a mão Olho pro alto E vejo o sonho Reluzente E o reventista Coração Independente É isso Que beleza